Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thais Rosidal, sejam muito bem-vindos ao canal. E a resenha de hoje é pra você que está precisando dar um detox ou dar uma renovada nas células do seu couro cabeludo. Hoje eu vou estar falando da máscara de esfoliação capilar da Novex. Você já ouviu falar de esfoliação capilar? Já aderiu a essa técnica? Eu até um tempo atrás não utilizava essa técnica, nem sabia que meu couro cabeludo precisava, mas assistindo os vídeos da Karol Kiyoko eu entendi que é uma técnica muito importante. Esfoliação capilar ajuda a renovar as células da pele, além de ativar a corrente sanguínea, distribuindo melhor os nutrientes para os fios. Pra quem tem couro cabeludo oleoso também é uma vantagem porque ajuda a dar aquele detox na raiz oleosa do seu cabelo. Tem um vídeo da Karol Kiyoko que ela explica tudo direitinho, vou deixar linkado aqui embaixo. Pra você que não conhece essa técnica, ela fala com mais a fundo. Como você sabe, Karol é tricologista e ela tem praticamente ali uma matéria, gente. Uma matéria completa falando sobre esfoliação capilar e os benefícios dessa técnica. Então é bom pelo menos uma vez a cada 15 dias você fazer isso, né? Vai depender da sua necessidade e da frequência. Eu gosto de fazer esfoliação capilar pelo menos duas vezes por mês. Vai depender muito de como meu couro cabelo tá se comportando, como tá funcionando o crescimento do meu cabelo. Enfim, como está o meu cabelo. Se eu sentir que ele tá muito sobrecarregado, eu tô precisando de um detox no couro cabeludo. Eu sou adepta à esfoliação capilar. E aí, por recomendação da minha cabeleireira, ela me indicou essa máscara da Novex. E aí eu comprei na mão dela. Sobre cheiro, gente, tem cheiro de argila. Eu paguei nessa máscara, gente, uns 12 reais. Foi isso mesmo, uns 12 reais. E ela é uma máscara bem dura, ó. Ela é firme, ela não cai do pote. E ela vem com esses grânulos aqui. Não sei se dá pra ver, eu vou pegar um pouquinho. Ela vem com esses grânulos aqui, ó. Eu vou deixar bem espalhadinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo os grânulos? São esses grânulos que vão massagear o seu couro cabeludo. E vão fazer a estimulação da corrente sanguínea. Essa é uma máscara que ela tem esses grânulos, ou seja, essas micro esferas. Que vão ajudar a limpar e purificar seu couro cabeludo. Além de remover os resíduos da raiz. Outro componente dessa máscara também é a argila branca. A argila branca é indicada pra cabelos quimicamente tratados e danificados. Como também pra cabelos porosos. Ela promove crescimento saudável, hidrata naturalmente. Além de regularizar ali a oleosidade dos fios. Então pra quem tem cabelo oleoso, gente. É uma boa. E todo mundo sabe, gente, que a argila é um ótimo ingrediente pra quem tem pele oleosa. Então o pessoal faz máscara de argila pra quem tem pele oleosa. Mas também pra couro cabeludo oleoso. A argila também é um excelente ingrediente pra equilibrar essa oleosidade. Se você tem couro cabeludo seco, já recomendo que você use essa máscara com moderação. Ela equilibra, mas não se preocupe que ela não resseca. Eu confesso que eu vim entender essa máscara depois de algumas vezes de uso. Na primeira eu tive uma primeira percepção. E a medida que eu fui usando, eu fui percebendo outros benefícios das micro esferas. Ajudam a tirar os resíduos e células mortas da raiz. Ajudando também no crescimento e equilibrando o pH. Ou seja, é um detox. Além de hidratar, ela evita a quebra dos fios, né. Então você vai ter cabelos mais saudáveis da raiz até as pontas. Porque se é uma máscara de tratamento, gente. Acredite que ela é mais visada no tratamento do couro cabeludo do que necessariamente nos fios, tá. Ela é uma máscara mais dedicada. Ela faz aquele carinho mais especial pro seu couro cabeludo. Como eu falei, essa é uma máscara que absorveu a oleosidade dos fios. De todas as máscaras da Novex, essa foi a que menos sobrecarregou o meu cabelo. Não tô dizendo que as outras sobrecarreguem. Mas essa foi a que mais ajudou a equilibrar a oleosidade do meu cabelo com as minhas pontas secas. Confesso que eu gosto de usar mais ela realmente no couro cabeludo. Porque eu tenho pontas secas e danificadas. E eu confesso que na primeira vez que eu usei, eu senti as minhas pontas mais secas. Então, eu preferi concentrar a maior aplicação no couro cabeludo. E o que sobrava, eu puxava pras pontas pro meu cabelo. Essa forma de aplicação deu certo. Ela é uma máscara que ela não esfuma. Como eu falei, ela é uma máscara bem densa. Ela parece realmente uma pomada com... Como se tivesse grânulos de açúcar, tá. Esses grânulos, eles não se dissolvem. Então, você tem que enxaguar bem a máscara pra sair do couro cabeludo. Mas você pode vir com outra máscara estilo manteiga pra fazer com que esses grânulos, eles escorreguem pelo seu cabelo. Um exemplo de uma máscara nesse estilo é aquela de azeite de oliva da Novex também. Que é uma máscara bem amanteigada. Que ela, sabe, você vai puxando, ela vai soltando bem o fio. Então, você pode vir depois dessa máscara com azeite de oliva. Se você sentiu que as pontas ficam secas. Ou sentiu que ainda há micro resférias depositadas nos seus fios. Comigo, se enxaguar bastante, ela sai tranquilamente. Mas como eu tenho pontas secas, eu prefiro voltar com uma máscara mais nutritiva. Mais à base de óleo, né. Mais hidratante pra devolver a humectação ao meu cabelo. Como eu falei, se você tiver cabelo muito seco, eu recomendo que você tenha cuidado ao manusear essa máscara. Uma vez que a base dela é argila. Então, ela tá ali pra sugar oleosidade. Fazer esse equilíbrio. Quando eu puxei pros fios, eu puxei de uma forma delicada. Pra que ela não fosse abrasiva no cabelo. Então, eu fui puxando ela delicadamente. Gente, olha só. Você vai enluvar o cabelo? Assim, tem gente que parece que tá, sabe, subindo pela corda. Não, você não é a Rapunzel. Você não tá fazendo alpinismo com o seu cabelo, gente. Quando a gente fala em enluvar, é um negócio delicado, gente. Imagina que isso é uma seda, né. É um fio nobre. Puxa com delicadeza na hora de enluvar, porque senão o cabelo vai quebrar nesse processo. Então, delicadamente, enluve os fios e puxe do couro cabeludo pras pontas. Isso vai ajudar você na hora do enxague. A sensação que eu tive no meu enxague é um cabelo completamente disciplinado. Muito macio e muito hidratado. Outra coisa que eu observei também, meu couro cabeludo fica limpo por muito mais tempo com essa máscara. E a oleosidade demora muito mais a aparecer. E eu sinto também o meu couro cabeludo muito soltinho. Eu gosto de usar essa máscara. Assim que eu relaxei, eu fiz essa esfoliação no dia que eu fui pintar o cabelo. Eu fiz a esfoliação pra deixar meu couro cabeludo bem soltinho, meus fios bem soltinhos. E também gosto de usar essa máscara quando eu tô pré-relaxamento. Porque a textura natural do meu cabelo com a parte alisada, às vezes, dá uma embaraçada. Então, pra soltar bem o cabelo, eu gosto de usar essa máscara. Ela funciona nas duas etapas, tanto quando meu cabelo tá alisado, quanto quando meu cabelo está para o retoque de química. Essa máscara funcionou muito bem comigo. E ela cumpriu a proposta, que diz que ela trata, nutre e hidrata. E, de fato, ela trata, nutre e hidrata. Se seu cabelo não é tão fã de argila branca, eu recomendo que você repense aí. É o que eu sempre falo, gente. Fique atento aos ingredientes que seu cabelo mais gosta. Já falei pra vocês em um outro vídeo que meu cabelo não é tão fã de óleo de abacate. Então, eu acabo dando uma fugidinha ali das máscaras que só tem óleo de abacate. Às vezes, quando tá óleo de abacate misturando com alguma outra coisa, eu levo. Mas, se o óleo puro, eu dou uma fugida. Então, fique atenta nisso. Como eu tenho um couro cabelo doleoso, eu sei que a argila absorve. Então, fui nessa pegada ali e tomei cuidado na hora de distribuir esse produto para as pontas. Porque meu cabelo é seco, mas deu certo. Como eu falei, você pode relovar com uma outra máscara. Se você sentir que o cabelo ficou um pouco opaco ou ficou um pouco ressecado das pontas, vai muito da sua textura e do tipo de cabelo que você tem. No geral, gente, se você me perguntar que etapa do cronograma capilar essa máscara é, eu recomendaria, gente, ir para aquela etapa de detox. Sabe? Muitas vezes, as máscaras, elas têm uma proposta que ela não é necessariamente hidratação, nutrição ou reconstrução. Aqui fala de tratar, nutrir, hidratar, hidrata, ela nutre. Mas eu acho que a proposta central dessa máscara não é estar dentro do cronograma capilar. E sim a proposta, normalmente, de ser um detox, de esfoliação, de renovação das células, de controle de oleosidade. Então, não precisa necessariamente estar encaixada ali em uma etapa do cronograma capilar. Você basta sentir a necessidade. Por exemplo, meu couro cabelo está muito sobrecarregado de óleo. Eu preciso dar uma aliviada nessa produção de óleo? Você pode recorrer para esse tipo de máscaras, que tem essa função detox. Você vai ver que algumas máscaras que tem, por exemplo, carvão como ingrediente, argilas como ingrediente, algumas ervas. Tem alguns tipos de ingredientes e você vai perceber que essas máscaras, elas são mais detox, são mais purificadoras. Elas são máscaras para limpar resíduo de cabelo sem necessariamente funcionar como um shampoo anti-resíduo. O tempo de ação dela é de 3 minutos, comigo funcionou de 3 a 5, essa máscara não precisa deixar muito tempo no cabelo, mas deixei por 10 minutos e ela também agiu muito bem, enxagou muito bem, o cabelo ficou solto, macio e fácil de pranchar. E aí, gente? Já tinha ouvido falar de esfoliação capilar? Gosta dessa técnica? Você, assim como eu tenho couro cabeludo oleoso e pontas secas, me conta aí como é que você faz para cuidar do seu cabelo, quais são os produtos que dão mais certo para você. A gente que tem cabelos mistos está sempre assim na corda bamba, né? De não sobrecarregar o couro cabeludo, mas manter o cabelo hidratado. É sempre assim mesmo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque você já sabe, gente, que o comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com os amigos e amigas. Deixe já dar amizade para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. De ele continuar te recomendando, senão ele não recomenda, meu povo. Nos vemos lá no Insta. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!